Você me encantou demais, mostrou seu coração que ele é capaz, por isso eu quero te dizer Que a flor dessa canção, sobre isso será você Seu beijo despertou paixão Desculpe se me apressei, pois nada foi em vão E o que eu desejo a você É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão no seu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver te assorne um grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Você apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração 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 Meu coração